Brasileirão pra vocês, o jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Deu galo, o galo bicou a raposa, a raposa já tá sem os pelinhos, com o rabinho entre as pernas, afundada, chafurdada no Z4 e o galo tá subindo nas tabelas aí, né? Gol de Vinícius e Natan, venceu o Cruzeiro, que com isso cede no G4, o galão da massa. E o rival está na zona de rebaixamento e vai continuar lá, jogando no Horto, jogou no Horto, tá morto. O galo venceu com gol de Vinícius e Natan, chega a 24 pontos e se mantém em quarto lugar. E a raposa, essa raposa tá mal pra cacimba, por sua vez chega a décima rodada consecutiva sem vitória no Brasileiro. Aí ó, tem que ganhar um troféu por isso. E fica em décimo sétimo lugar, é o primeiro da zona meio que prefenca, da zona macambuzia do Z4 aí, bem? Depois de dois empates consecutivos, o galo reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão. E diante do seu rival tradicional mineiro, o Cruzeiro, seu maior rival, e foi na Independência na noite deste domingo pela décima terceira rodada da competição. Os meias, Vinícius e Natan, foram responsáveis pelos gols da vitória e deixar o Cruzeiro no fundo, lá da lama. E deixar o galo lá no G4. A raposa vive uma péssima fase, né? Tá ruim, né? Entrou em campo com o que tinha de melhor, mesmo tendo a Copa do Brasil pela frente, na quarta-feira, né? Chegou ao décimo jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Que fase do Mano Menezes e sua trupe, né? E com isso volta, retorna à zona de rebaixamento, em décimo sétimo lugar, com dez pontinhos e só. E lamba os beiços. O time aumentou para sete o número de partidas, sem balançar as redes dos adversários. É a pior seca da história do Cruzeiro. É, tá aí, né? Bem, o primeiro tempo foi muito truncado, né? Faltas duras no meio, dois cartões, ambos para o Cruzeiro. Muita marcação de lado a lado. O galo levou perigo em jogada individual de Cazares, que deixou o Redrela desconcertado e finalizou para uma boa defesa do goleirão Fábio. E a principal chance do Cruzeiro foi com o Henrique, né? Que finalizou da intermediária, obrigando o Cleito a fazer uma linda defesa. E foi também em um chute de fora da área que o galo marcou o único gol do primeiro tempo. Vinícius, né? Recebeu de Ricardo Oliveira, passou por Henrique e finalizou o rasteirinho no cantinho, sem chance para Fábio. Um a zero no primeiro tempo, foi, voltou. Segundo tempo, se a primeira etapa foi equilibrada, a segunda foi de total domínio do galo. A Raposa estava perdida nas tocas, estava intocada, e não permitiu ao Cruzeiro jogar. O time Celeste abusava dos erros de passe, e a dupla de zaga Alvinegra era perfeita nas antecipações, a mão do início dos contra-ataques do galo, que passaram a ser perigosos com a entrada de Giovani aos 24 minutos. E foi o jogador que saiu do banco de reserva que levou mais perigo ao gol do Fábio, com o arremate na trave aos 30 minutos. E aos 43 minutos, o lance de maior perigo do Cruzeiro, que acertou a trave com o Sassá. Não foi dessa vez que Sassá ainda deu uma Sassarrada na cara do galo. Mas em uma dessas escapadas rápidas, né, do Atlético, Natan matou o jogo. Patrick cruzou, Robinho afastou mal, e o meio ano quis nem saber, foi lá e empurrou para o fundo da rede. 2 a 0, fim de papo, vitória do galão da massa aí, que bicou a raposa. A raposa tá encruada, tá encasquetada aí nesse Z4, na sua toca. Que fase, hein, Cruzeiro? Pior fase que tá vivendo, desde que o Mano Mendes assumiu esse time, em julho de 2016, a equipe venceu apenas um dos 17 jogos. Um dos 17 jogos. Foram oito derrotas e oito empates. Olha que fase do Cruzeiro. Não vence a dez rodadas do Campeonato Brasileiro, e não marca um gol a sete partidas. É a pior seca ofensiva da história de 98 anos do clube. Que marca negativa feia, que coisa feia. Rapaz, tem que comprar uns carros de caminhão de bombeiro pra jogar aí no Cruzeiro, pra ver se dá uma molhada, que tá muito seco, tá uma seca danada aí. Joga água aí no Cruzeiro, dá essa toca aí, né? Bem, Ricardo Oliveira e Fred receberam mais uma chance como titulares no Clássico Este Domingo. E agora cada um deles num balanço nas redes também, há 15 partidas. Somam mais de 2.200 minutos de jejum. Que dupla, hein? Olha quem já foi Ricardo Oliveira, né? Marcando gol. Até se entrar em campo já marcava gol. Fred, quem diria? Fred numa seca terrível aí nesse Cruzeiro aí. Ih, que coisa, né? Bem, o Cruzeiro vai ter que esquecer o Brasileirão. É, não esquecer, por enquanto, porque agora ele vai jogar a Copa do Brasil, quarta-feira, 21 e 30. Vai receber o Internacional, jogo da ida da semifinal deste torneio, né? E o Galo, por sua vez, só vai voltar a campo no sábado, 21 horas, contra o Fluminense, pela 15ª rodada da Série A, ok? Bem, tá aí, né? O Cruzeiro, esse Cruzeiro, pense no Cruzeiro desvalorizado. É esse. A Raposa tá toda depenadinha. Depenada não, depeladinha, né? O Galo foi lá, bicou, 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 tome 2x0 na tua toquinha, Raposa. Merda, se você aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera!